Bem-vindos ao meu canal, eu sou Magali Belforte, vim aqui fazer a abertura da Avon do ciclo 17 Gente, olha só, essa linda dessa Ju é a nossa garota propaganda da Avon, mandando muito bem Maquiagem, a revista se vocês precisarem, me chama no zap que eu mando pra vocês Aqui é a moda casa, tá? Tem artigos que vocês só encontram aqui Coisas que não pode faltar, touca de banho, minha sogra, não toma banho sem essas touquinhas Sabonete íntimo, qualquer coisa aqui, só produto em promoção Se não for em promoção, nem me procure, olha esse aqui, olha o tamanho disso, gente A Avon Queer, essa luva de silicone vende muito bem Ela é excelente, de 130 gramas, é aquela maior, 10 reais só Só, só isso Colônia Musk eu tenho mais lá na sala, de outras Essa daqui é a Titânio, chique, né? Titânio Aqui também Ai, quero dar um presentinho Ora, Avon Avon quer hidratante Erva doce e maracujá 10 reais também Absurdo, só não dá presente Quem não quer Você faz o que com 10 reais? Dá pra fazer muita coisa, né? Tem lugar que até um refrigerante Já tá isso, ou mais Rolom 5 reais qualquer um Esse Renil Pro rosto Protetor solar Fator 70 35 reais Aqui tem mais rolom Tá cheio de rolom aqui Cheio de hidratante Brilho Que não pode faltar 8 reais Só quem veio parar aqui Esse rolo deve criou Ai, essas crianças Essas crianças E essas aulas, hein, gente? Então, conta aí pra mim Estão ficando doidos com essas aulas em casa Fala a verdade Quem dá aula? A gente não fez? Olha Isso aqui Pros cabelos Advance Avon Nutrição completa Óleo de tratamento hidratante Esse é de Óleo de argã e coco E eu acho que eu tinha pedido de camélia De 29,90 Por 19,90 É um pinguinho, tá? Isso aqui dura muito Pedi também Né? Que fala Você tem máscara de pepino? Tenho Aqui, ó Tem pepino na geladeira Tem máscara de pepino Isso aqui Que que eu pedi? Ah A base Corrige Que é a nova Do tratamento Trata Make Aqui eu tenho mais hidratantes Ah, esse aqui são diferentes Manteiga de cacau Deixa eu ver se isso é Erva doce Um que eu vendi bem desse Foi um de abacate Ele tem um cheirinho muito gostoso Deixa eu ver se eu pedi mais Porque eu só peço se tiver em promoção Se tiver em promoção E maracujá e menta Tá bom? Vou lá Que eu tenho mais outras caixas Só que agora É da Natura Gente, obrigado Se inscreve nesse canal Precisando É só me chamar As meninas aqui de Itacoá Já sabem onde comprar Barato Natura Avon Boticário E Jequiti Produto Se tiver em promoção Eu pego Trago aqui pra casa Algumas coisas O que eu não tiver Eu peço Também tem o meu site Que eu vou deixar o link Às vezes a pessoa pede Alguma colônia Eu vou lá Olhar no site Pra ver se tá mais barato Que na revista Aí eu indico ela Ela vai lá e compra Como a menina que comprou O Sintonia Isto Tá 129 Ela pagou 84 Eu Foi receber lá na casa dela É assim, gente Nossa vida Na internet Falta só um cartão Sem limite Pra gente Entregar tudo Que a gente precisa Mas o mais importante É a saúde Beijo Fica com Deus Tchau 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 Tchau